Meus amores, tudo bem com vocês gente? Eu espero que sim, tá iniciando mais um vídeo pro canal e hoje é dia de faxina Eu estou com uma dor na coluna, ele está com dor na coluna, eu estou com uma espinha, olha como tem espinha no meu nariz Eu estou só poda rabiola, com dor em vários lugares, eu estou só poda rabiola E eu acabei de sair gente, de um resfriado, porque ele estava com dor de garganta, dor de ouvido Mas eu tenho que faxinar minha casa, porque minha casa está em estado de calamidade Eu digo que eu tenho, é porque eu realmente tenho que fazer faxina na minha casa Isso aqui é bagunça do dia a dia, é normal, mas está precisando faxinar gente, eu não gosto de ver minha casinha precisando de faxina Aqui tem umas coisinhas que eu comprei, que eu nem mostrei pra vocês ainda, eu vou mostrar depois no próximo vídeo de comprinhas Olha o estado do meu banheiro gente, está dando até nojo, está fedendo, ficou uma semana sem lavar Olha, está podre, então assim, minha casa está realmente precisando de faxina aqui Está com bagunça do dia a dia, sabe? Mas assim, a gente sabe quando precisa arrastar, porque tem lixo Olha o quarto, eu vou mostrar, olha isso aqui, está tudo bagunça, odeio ver armário isso, um monte de coisa, eu odeio Isso aqui é tudo coisa do meu marido, que ele fica fio lá em cima, das minhas coisas, mas isso é trabalho dele Olha o quarto, como que está precisando de faxina Olha o nosso colchão, está ali só o pó da rabiola Vou abrir essa janela aqui, hoje o tempo, como que está o tempo, está chovendo Mas bora fazer essa faxina, porque está dando nojo essa casa Olha, eu tinha terminado o banheiro já, meu celular descarregou, está ali carregando, então eu vou gravar pelo celular do Reis Então pode ser que a qualidade mude um pouco ou não, porque o celular dele também é bom, né? Mas enfim, eu vou começar a limpar lá o quarto, gente, está precisando, vou começar pelo quarto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de trocar Algo aqui do mope Minha garganta, meu Deus E aí já coloquei a cama no lugar Vou passar mais um pano Depois eu vou cobrir aqui o meu colchão E vocês aguardem, antes que me julguem Aguardem que tem coisa de Deus chegando pra mim aí E não me desculpem Vou botar um forro de cama aqui Mas antes eu passar o último pano com o mope Tchau 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 Olha o tanto de lixo aqui da minha cozinha Olha o tanto de lixo Essa parede aqui ó Já acho que esfregou Já tava perturbando Limpirraçando Botei lá pra esfregar essa parede Pra gastar energia Aí limpei Rastei o fogão Também já limpei ali Passei pano atrás Limpei ele naquela parede Falta lavar esses pratos Tava na geladeira e dentro do forno Aí já guardei prato também Rastei a geladeira Agora eu vou lavar esse chão Chega a estar preguento O armário eu dei só uma organizada Tirei aquela bagunçada toda Que tava em cima Agora a gente vai lavar esse chão E recorder esse lixo Gente Eu já vou jogar um pouco de candida No chão mesmo Tá muito sujo isso aqui Aí eu já vou jogar esse multibus também Fazer uma misturada brava aqui Pra lavar esse chão Olha a cor dessa água Gente Olha a cor da água da cozinha Vou trocar a água agora Vou continuar passando o pano Pra deixar essa cozinha um brinco E aí o que eu vou fazer Enquanto Eles trocaram essa água pra mim Eu vou lavar aqueles pratos Que é o que tava no armário Depois dou continuidade aqui De passar o mop Como eu já falei Mop é vida Lavei os pratos que tava aqui Coloquei as boquinhas do fogão Agora eu vou lavar meu escorridor Que ele vai pegando gordura Gente Não parece Mas ele tá todo gorduroso Todo preguento Aí eu vou lavar ele Finalizar aqui essa pia E já vou limpar o chão Nem tô com coragem pra limpar a sala Mas eu vou Tá Gente O banheiro tá faxinado Tem essas roupas sujas pra lavar Mas eu vou lavar amanhã Ó Cozinha toda finalizada E dá até agonia Porque eu acabei de fazer a faxina Aí o banheiro Tinha até ali pra usar o fogão Que lindão Minha cozinha tá maravilhosa Não deixa o Gustavo descer, Júlio O chão ainda tá molhado Passei bastante pano que usa no mop Mas ainda tá um pouco molhado Olha que fofinho, gente Que ficou tudo limpinho Guardei os pratos também E faxinei o quarto Quarto é bem simples Só Eita moto Que lindinho isso aqui Só ficou faltando a sala Eu creio, gente Que aqui na sala Vai ser bem mais rápido A organização Eu acertei Ó Tem aqui pra entrar uma luz Aqui tá escuro Nossa Só o que que ela Tá uma bagunça Daquelas Tem um monte de coisa Que é atrás do sofá Aí eu vou jogando aqui Que é o que eu fiz Eu só pego E levo pra lá Gente, essa capa de sofá Eu comprei no Mercado Livre E é porque a câmera do Reis Não tá mostrando Mas ela é um rosa pink Claro Tá um pouco diferente A cor aqui Mas tá tudo certo Ela é muito linda Tá mostrando pra vocês Linda do mesmo jeito Aí essa parte do sofá Só tá ok Mas aqui rapidinho Não Quer dizer Não, vou varrer ele todo, né Ai, buguei Eu gostei do sofá pra cá Mas antes eu vou limpar essa parte Aí agora eu vou tirar Aquelas coisas do rack E vou até mostrar o tapete Abri pra mostrar Deixa eu mostrar pra vocês O tapete aqui Tô muito ansiosa Pra colocar na sala Acho que o maior motivo da minha faxina É o tapete Olha que lindo Ai, gente Eu tô aqui não me aguento Nossa Morri de dor aqui Mas enfim Não sei se tá gravando eu toda Mas acho que não Ele tá super combinando Com isso aqui, ó Com esse adesivo Que eu coloquei no rack Vocês vão ver no final Agora eu vou tirar essa bagunça Desse rack Pra fazer Gente do céu Olha a cor dessa água Olha a cor Parece que eu nunca passo pano aqui, né Mas não é, gente É porque as crianças Ficam disfalços Lá no quintal Que tá uma bagunça Mas precisam ver isso E aí entra dentro de casa Eu também Lá no Como é que fala? Lá na laje É de piso Grosso Então suja muito Eu fico até com dó E essa cerâmica Por ser de quintal Guda muita sujeira Tô até com pena, viu De verdade De colocar o meu tapete E ainda vou limpar o rack Mas a gente vai trocar essa água E passar mais pano Mais mop Ó, troquei a água, viu Vamos ver como vai ficar a cor Dessa benção Cadê? Vou colocar o celular aqui pra cá Pra gravar Gente, o celular do rei descarregou E eu peguei o meu aqui Ah, vai dar um trabalhão pra editar, viu Tá em dois celulares as gravações Ó Ai, que delícia Hora de colocar o meu tapete Gente, juro que eu tô com dó De usar meu tapete Juro pra vocês Com conta das crianças Já testei o peso Fica um pouco Tem que ficar de olho, né, Marcos? Ai, gente Ah, que delícia Tô aqui Vai levantar bastante Ai, que lindo Mas eu confesso Que eu tô morrendo de dó Tô Não, não Já sei com o dedo Se entrar aqui, minha filha Eu vou querer deitar Já no tapete Mas tá Tão minutinho Deixar mais Tô Já não vai pra calma E eu vou mandar o rei Esprender de baixo Olha como a sala Tá ficando linda, gente Olha que lindo Essa sala Até subir aqui Ai, quase que eu caí Pra mostrar pra vocês Olha que linda Essa sala Tá ficando Se eu não tô apaixonada Como que eu não fico apaixonada Nessa casa? Aí, pra finalizar Vou passar isso aqui Que eu morro de medo Porque o pessoal falando Que isso aqui estoura Morro de medo Passar isso Mas eu vou passar Ai, meu dedo até doeu Ó Tudo finalizei Desbanheiro Cozinha Glória a Deus Faixina concluída